It does not move me, it does not get me going at all Feliz dia dos namorados No dia dos namorados eu quero dizer que eu amo essa menina aqui Eu também amo ele Eu acho que o dia dos namorados é um saco porque eu não tenho namorada Feliz dia dos namorados meu amor, te amo muito Então qual a utilidade disso? Bom, já que hoje é dia dos namorados, eu vou mandar um beijo pro meu namorado Que eu tanto amo, e é isso, beijo, tutu E é isso, tudo bom? Queria te desejar um feliz dia dos namorados, tô aqui Uma entrevista com o dia dos namorados E queria dizer que eu te amo muito E agradeço por todo esse um ano, dois meses juntos E é isso, queria mandar um beijo aqui pra você, eu te amo Ah, eu acho que o dia dos namorados é um dia como qualquer outro Feliz dia dos namorados pra todas as pessoas que se apaixonam toda semana E a gente precisa amar sempre, independente do dia Bom, galera, feliz dia dos namorados pra vocês Aproveita e veem, hein?